Agora vamos botar a grávida para caminhar. Na gravidez, a caminhada é um dos exercícios mais indicados. Primeiro eu vou dizer pela socialização. Você que está grávida, não vai passar tanto tempo em casa, sem fazer nada. Só assistir televisão. Segundo que vai melhorar muito o fluxo sanguíneo, principalmente os membros inferiores. A grávida tende a ficar com as pernas bastante inchadas durante a gestação. E a gente vai melhorar muito isso aí caminhando. E é bom que a gente vê um monte de gente conhecida também. E a gente se empolga vendo as outras pessoas praticando atividade física também. E fora que vai trabalhar também uma coisa muito importante, o seu fôlego. Porque quando o bebê vai crescendo, vai comprimindo todos os órgãos internos. Além da bexiga, do pulmão. Então você sente como se estivesse com menos fôlego. E ela vai melhorar muito a condição de carga respiratória. Vai exercitando isso aí. E vai estar pronta para amanhã fazer umas comprinhas no shopping. É, amanhã a caminhada é outra. A gente vai atrás já do enxofal do bebê. Porque já está mais do que na hora. Mas só foi da hora, né amor? De começar a se preocupar com isso. Com as comprinhas do bebê. Preparar a vinda, a chegada do Miguel. Então você que está grávida, fale para o seu médico. Caso de liberação. Procure alguém para ele acompanhar. Para fazer os alongamentos certos. Para fazer todo o trabalho de caminhada. Para você não ficar sem fôlego. Para você não ficar muito exausta, tá bom? Quando a gente pode caminhar? Quando? Olha, no início vai ficar uma distância que seja cômoda para a grávida. Se ela aguenta caminhar um quilômetro e fica um pouco afegante. Caminha com ela só um quilômetro. Se ela aguenta percorrer dois quilômetros, percorra com ela dois quilômetros. O importante é ter o feedback e saber como é que ela vai estar no outro dia. Você caminhou hoje. Amanhã, como é que você vai acordar? Vai amanhecer com dor nas costas? Vai amanhecer com muita dor nas pernas? Então isso é importante para você não parar. E isso é uma vez esporádica e nem mais. Vim atrás hoje do meu enxoval. Não tem nada, mas está na hora. Aliás, já passou, foi da hora. Os enxôos já foram embora. Estou bem mais disposta. Vim agora escolher as primeiras coisinhas para o enxaval do meu bebê. E é a partir dessa sessão que o enxaval do bebê vai começar a ser montado. A Adriele vai me ajudar nessa missão, né, Adriele? Mas eu não sei nem por onde vai. Me explica. Toda mãe, no início, ela escolhe um tema para iniciar o seu enxaval. São as cores que ela vai usar. Além de ser super macia, ela é maior do que o tamanho tradicional de uma manta. A manta serve para quê? Para cobrir o bebê. Porque nos primeiros dias o bebê, ele sente frio. Então a manta é essencial. Então essa é uma manta maior, que é uma manta tradicional. E além de ser mais macia, vai usar durante mais tempo. Então tem a mantinha. Aí tem o jogo de lençóis do mesmo tema. Também da Hug, que é uma marca que nós trabalhamos, uma marca que é 100% algodão. A gente tem que ter essa preocupação também com o tecido, que vai ser usado com o bebê, que é para não causar possíveis alergias. Também é super macia. Olha, eu peguei aqui para você sentir isso. Paninho de boca é essencial? É. É essencial. Tem que ter. Porque o paninho, o bebê, gofou. Limpa com o paninho de boca. Porque você não usa a fralda, a mesma fralda para limpar a boquinha e para limpar o burro. Não, são separados. Aí o paninho de boca é para limpar a boquinha do bebê. Ah, já estou imaginando. Às vezes o bebê, ele acaba não conseguindo uma posição para dormir. Então o porta-bebê, ele vai ter essa sensação, como se ele estivesse no útero da panela. Ele se sente bem agasalhado. Ah, e tem que começar a pensar também nas primeiras roupinhas, né? Isso. E aí o bebê, ele sempre tem que estar com as mãozinhas protegidas e os pezinhos. E aí o gorrinho, tá? Porque a temperatura do bebê não é como a nossa. O bebê, ele sente frio. Apesar de Terezinha ser muito quente, mas mesmo assim, o bebê, ele tem uma mudança de temperatura. Agora falando em proteção. Então, esse é essencial. Isso, isso. É o... Deixa eu abrir aqui para vocês verem direitinho. São almofadinhas que ficam no berço, né? Sim, são os rolinhos, que é para o bebê não virar. Para ele ficar de ladinho. Caso ele gofe, o golfinho vai escorrer e ele não vai se engasgar com o outro, certo? Então, o rolinho é essencial também, tá? Olha, gente. A Tip Top Mega Story também ajuda você, mãe, que como eu, não sabe por onde começar, não sabe do que comprar. Então, ela oferece essa lista, né, Adriele? Com tudo que você deve comprar. Desde produtos para o banho, para a higiene, para a alimentação, para passeio, até para a mamãe também. Com certeza. As roupinhas. Tudo que necessite. Então, nessa lista, você vai encontrar tudo o que você precisa com o seu enxoval e para você não ficar perdida. Porque como você tem outras mães de primeira viagem e não sabe o que comprar. Então, você vai marcando tudo aquilo que você já comprou para você não ficar perdida. Adriele, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Primeiras compras. Até a próxima. Até a próxima. Até. Estou feliz, gente. Primeiro level desbloqueado.